Bem-vindos a mais uma edição de Codex, o seu programa de novidades e opinião do universo videogames. E galera, a BGS 2024 aconteceu no último final de semana e surpreendentemente eu gostei dessa BGS. Eu acho que foi uma das melhores BGS dos últimos cinco anos. Finalmente uma BGS que eu saí com saldo positivo. Teve problemas? Claro que teve problemas, tá? Mas nessa BGS eu tive oportunidade de jogar dois jogos muito esperados, muito aguardados por todos os fãs de jogos online. Patch of the Zion 2 e Dune Awakening. Mas, afinal de contas, Codex, o que que você achou desses dois jogos? Qual jogo surpreendeu você e qual jogo decepcionou você? Rapidamente, pra deixar aquele gostinho do porquê, Patch of the Zion é estupidamente divertido e Dune Awakening é estupidamente uma frustração. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esses dois jogos aqui pra você, tá? Mas galera, antes de continuar, deixa eu falar rapidinho com vocês de um dos nossos parceiros que tá com uma super promoção que é a Kaspersky. A Kaspersky é a líder mundial de proteção dos computadores que vai proteger o seu computador e o seu celular contra vírus, contra malware, contra hackeamento e proteção bancária pra você pagar suas contas, comprar seus filmes, comprar suas skins com o máximo de proteção do computador e do celular. Que esse mês, todo mundo que comprar Kaspersky vai concorrer a R$ 12 mil na Kabum. Se escutou direito, R$ 12 mil. E você pode ter toda essa proteção por menos de R$ 3 por mês. É isso mesmo, você vai gastar R$ 3 e vai ter o melhor antivírus do mercado e ainda vai concorrer a R$ 12 mil. Imagina que você ganha, você vai poder comprar uma R$ 40,90 por R$ 3,00 pro seu computador. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar no link e vai colocar o cupom LORDEMOES pra você ter o máximo de desconto. Clica no link, escolhe o seu plano e coloca lá cupom promocional LORDEMOES. Menos de R$ 3,00 por mês e ainda concorre a R$ 12 mil lá na Kabum. Antes de qualquer coisa, galera, se você quiser saber a minha opinião sobre a BGS, por que eu achei essa BGS a melhor BGS dos últimos cinco anos, eu fiz um vídeo separado que eu falo especificamente sobre a BGS, tá? O que eu gostei e o que eu não gostei, mas posso dizer que a BGS desse ano, 2024, ela foi bem melhor que as últimas que eu participei e até deu aquele gostinho de ir na BGS do ano que vem, tá? Quer saber porquê? Dá uma olhada no outro vídeo. E outra coisa, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre Patch of the Isle 2 e o Dune Awakening. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou cortar e vou fazer um do PO2 e um do Dune Awakening, beleza? Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre as coisas boas. Patch of the Isle 2, tá? Surpreendentemente, porque eu acho que pouca gente estava esperando, a empresa, a Grindgear Games, colocou um stand lá na BGS, tá? E antes que alguém pergunte, pô, Codex, bota o gameplay, eu quero ver você jogando. Era proibido, não tinha como gravar o gameplay. Na verdade, eles gravaram o meu gameplay e eu estou esperando chegar. Se ele chegar até a hora que eu editar esse vídeo, você vai estar vendo o meu gameplay aí jogando, senão eu vou botar alguns vídeos de trailers do jogo, tá? Por quê? Eu não quero esperar muito, porque depois da BGS, as pessoas viajam pra São Paulo, aí voltam pra casa, trabalham quatro dias, o cara trabalha quarta, quinta, cinco, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí tiram um dia de descanso. Eu não vou cobrar eles, para me mandar na segunda-feira, no dia que eu estou gravando esse vídeo, aqui as imagens, tá? Mas beleza, ok? Então, eu não pude gravar a tela de eu estava jogando, nenhum dos dois jogos, nem do Path of Desire, nem do Dunawaker. Eu posso falar a minha experiência. Mas voltando aqui, foi uma surpresa. Eu só fiquei sabendo que a Grindgear Games iria pra BGS uma semana antes, quando eu recebi o e-mail da própria BGS, informando que eles estariam lá, tá? Como é que foi o stand deles? Antes de a gente falar sobre a experiência. O stand deles foi o stand mais simples e mais foda do evento. Por quê? Era um stand com computadores pra você jogar o Path of Desirees 2. Bom, é isso. Precisa de alguma outra coisa adicional? Não. Sabe? Se você tem uma empresa de jogos e você quer mostrar o seu jogo, o que você faz? Você bota uma estátua? Pô, uma estátua é legal. Você bota um lugar pra tirar foto? Ó, um lugar pra tirar foto é legal. Você chama o influenciador? Não. Você coloca o computador pras pessoas jogarem. E foi isso que a Grindgear Games fez. Ponto. Era uma área quadrada. Literalmente, eles colocaram as paredes de papelão super simples, com o logo do Path of Desirees e uma porrada de computador. Pronto. Sabe? Aí você tem outras empresas que o cara pega um tamanho gigantesco, aí bota o influenciador dançando, e as pessoas, e a garotada te dando foto do influenciador, não tem a menor ideia do qual é o jogo que tá ali, ele só vai pro influenciador, sabe? A própria Blizzard, ela fez isso. Ela botou os influenciadores completamente genéricos ali, no stand, e as pessoas fizeram uma fila. Ninguém tava ali pelo diabo, a pessoa tava cagando pelo diabo, a pessoa queria tirar uma foto com o influenciador. Enquanto o Path of Desirees, a fila era pra jogar Path of Desirees, sacou? E até acho que eles fizeram isso, porque lá fora é assim, cara. Lá fora é assim. Lá fora, nos eventos grandes americanos, europeus, você não coloca o influenciador aqui, ah, vem e tira foto! Eu sou influenciador de Minecraft, mas tô aqui no Diablo 4. Sabe? Botaram os computadores pra você jogar, tá? Você tinha a área pra você jogar de PC, que era muito maior, e você tinha uma área pra você jogar nos consoles, tá? Então, eu joguei no computador. Agora, como é que foi a experiência, tá? Antes de falar sobre a experiência, eu tenho que explicar pra vocês, né? Eu joguei durante 20 minutos. Você só podia jogar durante meia hora. Só que eu dividi com o Godão, que tava lá comigo, que é outro influenciador, né? Eles deixaram a gente entrar, passar pela fila, né? Até porque eu tava fazendo uma ação pro Path of Desirees também, né? Eu tenho que falar isso pra vocês, pra que eu sou sempre sincero com vocês. Eu acabei fazendo uma ação no Facebook pro Path of Desirees, né? E aí, a gente entrou, e eu pude jogar sem precisar entrar na fila. Mas aí, como tavam lá nós dois, a gente teve que dividir o tempo, né? A gente pensou que era meia hora, então cada um ficou 15 minutos, mas eles deixaram a gente jogar um pouquinho mais, e eu acabei jogando 20 minutos, tá? Eu joguei com... Deu tempo de jogar com duas classes, tá? O Mercenário e o Guerreiro, tá? E o Godão, ele jogou com o Necromante, e eu fiquei vendo ele ali jogar, tá? Onde é que era? Como é que a gente tava jogando? Porque muitas vezes nesses jogos, quando você vai fazer esse teste nesses eventos, às vezes eles colocam desde o início, às vezes eles colocam um pouquinho pra frente, às vezes eles colocam no segundo capítulo, no terceiro, tá? A nossa experiência era a experiência inicial. Era criar o personagem. Você criou o personagem, você já vai jogar. Era a experiência inicial, tá? Outra coisa, pra deixar claro pra vocês, pra quem nunca participou desse tipo de teste, tá? A versão que a gente tava jogando é a versão atual. Não quer dizer que vai ser a versão que vai ser lançada no Alpha em novembro. É a versão atual, pode receber mudanças. Primeiro ponto. Segundo ponto. A versão de eventos, tá? Ela pode ser um pouquinho diferente da experiência que a gente vai ter. Exemplo. Eu não sei. Até porque o Patch of Us 1 não tem isso. Não tinha customização de personagem. Eu não podia customizar nada do jogo, porque já vem tudo prontinho. É normal que esse tipo de coisa aconteça, tá? Eu sei que no Patch of Us 1 não tem customização. Eu sei disso. Eu não sei se o 2 não vai ter. Sinceramente, esse é um tipo de coisa que eu não sei. Mas ali, era literalmente o seguinte. Você não podia escolher nem o nome do seu personagem. Você entrava, clicava em conectar, aí apareciam as classes, você escolhia a classe e ia pra dentro do jogo. Pum. Era assim. Porque é a versão de evento. A versão que a gente joga no evento, não é a versão do jogador, tá? Então, clicava em conectar, escolhia a classe e ia pra dentro do jogo, tá? O que eu achei, de uma maneira geral, antes de falar sobre cada parte específica? Cara, super divertido. Cara, muito maneiro. Sério, muito divertido a experiência. 20 minutos me deixou com aquela vontade, aquela água na boca, eu quero mais. Eu quero jogar mais. Eu preciso jogar mais. Cara, foi muito divertido os momentos ali que eu joguei, a experiência que eu joguei, tá? A gente estava no primeiro ato e deu pra chegar no primeiro boss. Eu acabei enfrentando o primeiro boss, tá? As experiências em si. O que eu achei, né? Antes disso, sobre os gráficos do jogo, de uma maneira geral. Cara, se você gosta do Patch of the Zion 1, é tudo muito parecido com o Patch of the Zion 1 em relação ao gráfico e à interface. Gráfico e interface é... Eu diria que é igual, só que um pouquinho melhorado. As gemas que você pega, o visual das gemas é igual, a interface, é tudo, é tudo igualzinho. É tudo igualzinho. Eu até, se eu tivesse que fazer uma sugestão, uma crítica, seria tentar deixar aquele visual, porque eu acho a interface do Patch of the Zion 1 um pouco ultrapassada já. Feia. Sacou? Mas eles decidiram manter isso pro Patch of the Zion 2, pelo menos aquela lá que eu tava jogando. É basicamente a interface do Patch of the Zion 1 com algumas melhorias de resolução, esse tipo de coisa, tá? Até a letra, eu não fiquei parado assim. Como eu falei pra vocês, eu tinha 30 minutos. Então não dava pra eu ficar parado pra ler as runas, pra ler os poderes, a trilha de talento. Não dava, porque ia perder tempo que eu podia estar jogando lendo esse tipo de coisa. Sacou? Então, mas até a letra, se eu não me engano, era a mesma fonte da letra, era igualzinho do Patch of the Zion 1, tá? Os gráficos estão muito, muito bonitos, estupidamente melhores que o Patch of the Zion 1. Tudo bem que lá, a gente tava jogando no Ultra, numa 4090. Eles colocaram só computador top de linha. O gráfico tava lindo, 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 lindo. Sacou? Quer fazer uma comparação? Pra mim, o gráfico tava mais bonito que o gráfico do Diablo 4. Sacou? Mas, tava rodando numa 4090. Talvez, quando eu for jogar aqui em casa, eu vou ter que botar ali num 6, num 7, aí vai ficar igual o do Diablo 4. Porque eu também não jogo o Diablo 4 aqui no Ultra, até porque eu faço live. Vocês sabem? Se eu fosse só jogar, eu até conseguiria jogar no Ultra do Diablo 4. Mas como eu jogo e faço live, não dá pra botar no Ultra, né? E mais, tava mais bonito que o gráfico do Diablo 4. Beleza? Muito bonito, de uma maneira geral, o gráfico do jogo. Agora, o que importa é o gameplay, né? Como era pouco tempo, não deu pra avançar demais. Eu joguei mais ou menos uns 10 minutos de Mercenário e joguei 10 minutos de Guerreiro, tá? Mercenário é aquele que usa a besta. Beleza? E eu tava jogando no keyboard. Normalmente, action RPGs, eu prefiro jogar no controle. Mas eu tava jogando no keyboard porque não tinha controle ali nos computadores, né? O Mercenário, sabe? Eu achei legal você jogando com a besta. Eu cheguei a pegar uma gema. Foi uma gema só que eu peguei. Que mudava, eu tava com a habilidade básica, o tiro básico. Aí eu peguei uma que era um tiro de cone. Virava um tiro de cone na minha frente, tá? Que, eu não sei, eu não consegui jogar 100% direito com o Mercenário porque a habilidade, ela não tava saindo quando eu clicava. Eu não sei se eu tava fazendo algumas erradas, se tava com algum tipo de bug. Eu seguramente não sei. Mas eu não conseguia trocar entre os tiros de uma maneira fluida. Eu tinha que clicar os dois botões pra trocar, né? Mas jogou legal. Pra mim, o jogo melhorou mil por cento quando eu troquei pro Guerreiro. Cara, o Guerreiro foi muito legal. Tá? O Guerreiro, eu tava usando uma massa e um escudo. E pra quem não sabe, no Patch of Us 2, você pode levantar o escudo pra bloquear. Né? Então, na hora que eu fui lutar com o Boss, eu ia lá. Pá, pá, pá. Aí ele dava um ataque. Pá. E ainda tem a sua esquiva, mas eu bloqueava aqui. Alguns ataques eu conseguia bloquear cem por cento, outros eu tomava um dano e depois quebrava o meu bloque. Sabe? No Guerreiro, eu cheguei a pegar três gemas, três habilidades. Não, duas gemas, desculpa. Além da habilidade básica, eu peguei uma que ele dava um salto e dava um pancadão assim no chão, que dava dano aos inimigos que estavam lá. E eu peguei o Shockwave, que ele dava uma porrada no chão, aí o chão ficava... E aí, depois de uns três segundos, o chão explodia, dava dano em todo mundo. Sabe? O gameplay do Guerreiro, cara, foi muito maneiro. Essas duas habilidades, né, já deixavam as lutas mais interessantes, porque você tinha que se posicionar de uma maneira certa. Não era uma coisa... Não era uma coisa meio... Bate a cabeça do teclado. Não quero ficar fazendo comparação, mas do tipo do Bárbaro, que você aperta o rodaminho, fica lá rodando e todo mundo fica dando. Não, eu tenho... Os inimigos estão aqui, eu estou virado para cá. Não, eu tenho que dar meu dano aqui, aí eu viro, eu pulo para cá, aí eu dou uma Shockwave. Cara, foi muito divertido jogar com essas duas classes no Patch of Design, né? E vendo também o Godão jogando com o Necromante, foi muito legal, porque ele chegou a pegar um poder, né? Ele já estava com os esqueletos dele, os esqueletos deles, você podia escolher, como é que você queria que o esqueleto ficasse? Se o esqueleto ficava translúcido, ficava quase invisível na sua tela, ou se o esqueleto ficava mais visível na tua tela, então ele dava essa opção para o jogador. Ah, eu não quero nem ver onde é que está o esqueleto, porque você quase trata o esqueleto como um buff, ele está ali para matar os inimigos, sacou? Eu não quero saber onde ele está, o que ele está fazendo, né? Ele te dava essa opção logo na tela de login, como é que você queria, né? No caso dele, ele acabou pegando poucas habilidades, jogando ali com o Necromante, né? Eu, a minha melhor experiência foi com o Guerreiro, né? E aí depois, eu ainda bati um papo ali com o pessoal da imprensa, o Patch of Design, vai entrar o acesso antecipado agora, em novembro, tá? para quem quiser jogar e o mais importante para mim é que eu fiquei muito com vontade de jogar um pouquinho mais, tá? Ah, Codex, mas eu indiguei, meu amigo, eu joguei durante meia hora, tá? Eu consegui abrir a tela de habilidades, meu amigo, na hora que o, abriu a primeira vez, o outro influenciador que estava comigo, o Godão, ele abriu a tela com a Árvore de Talento, ele ficou, cara, é um negócio, é um negócio muito, é um negócio gigantesco, se você é fã do Patch of Design, você vai ficar, você vai ter um orgasmo na hora que você aparecer aquilo ali para você, tá? E eu queria ter tido mais tempo para jogar um pouquinho mais até para testar as outras classes, tá? Mas, de uma maneira geral, altamente positivo, apesar de ser pouco tempo, levem isso em conta, galera, eu joguei meia hora, sabe? Lembra do Diablo 4, no beta? Todo mundo que jogou beta achou o máximo, claro, a gente jogou só a parte boa do jogo, aí quando a gente, quando o jogo lançou, a gente chegou no endgame, e a gente viu que estava cagado, sacou? Se bem que eu já achava que tinha umas coisas estranhas ali desde o início, mas beleza, eu não senti isso. O gameplay muito fluido, sem nenhum problema, eu acho que o problema que eu tive no Mercenário foi eu que não sabia direito, porque como eu disse, não dava muito tempo para você parar, para testar, sabe? Ah, porque será que, é, eu fiquei na dúvida, porque eu tinha achado que a minha habilidade, você trocava o tiro que eu dava, da besta, só que não, era uma outra habilidade, não importa, sacou? Mas o gameplay super fluido, FPS, mantinha ali 120 FPS o tempo inteiro, na verdade até mais, de FPS, nenhum travamento, nenhum problema, mas o computador era top de linha, né? E o mais importante, o gameplay, fluido, divertido, rápido, sabe? muito legal, para mim o Pet of Desire 2 foi a melhor coisa do evento, sem dúvida nenhuma, tá bom? Sem dúvida nenhuma, Pet of Desire brilhou lá na BGS. Galera, é isso, eu vou deixar um outro vídeo para falar sobre o Dune Awakening, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, e também para separar e para fazer aquele mistério, pô, Codex, por que você achou o Dune Awakening, porque você ficou tão decepcionado assim com o Dune Awakening, que era um jogo que você estava muito exasmado, que você queria muito jogar. Vou deixar para o próximo vídeo ficar ansiedade aí, para vocês ficarem na expectativa. É isso, galera, para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que que vocês acharam de Pet of Desire 2 lá na BGS? Algum de vocês teve a oportunidade de jogar o jogo, de testar o jogo? Vocês gostaram, vocês não gostaram? O que que vocês gostaram do que vocês testaram, o que que vocês não gostaram? Qual a classe que vocês acharam mais interessante e qual que vocês não gostaram? Depois de jogar, vocês ficaram mais empolgados ou ficaram menos empolgados? Escreva aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe comentário, vocês estão aqui embaixo sobre o assunto, do Codex. Muito obrigado por assistir. Tchau. Tchau.